Em um mundo de fantasia, na verdade é na internet, em que os filmes são analisados, também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação, só no cinemação.com Seja bem-vindo ao Podcast Cinemação 417, eu sou Rafael Arinelli e eu passei minha infância em Guaratuba e eu ia pra lá quando eu tinha sete anos. Aqui é o Henrique Rizato e eu nunca fui no show do Moraes Moreira. Amei. Eu sou a Hens e esse provavelmente vai ser o primeiro e o único episódio que eu farei falando sobre o caso Evandro. Eu sou o Daniel Cury e cadê o Diógenes que tanto gostava de aparecer, hein? Não deu entrevista. Por favor, não nos processe. Eu estava cobrando que ele deu uma entrevista, hein? Não, é, cadê o Diógenes que supostamente gostava de estar aparecendo? Quem, quiçá, gostaria. Eu entendi como um convite para o Diógenes apareceu aqui. É, também, se você quiser falar, né? Gravar aqui, vai dar audiência, então vamos lá. É, é verdade, é verdade. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos nesse Podcast 417 para bater um papo sobre a série da Globoplay, né? O caso Evandro. Vamos falar aqui sobre a série, sobre o podcast e tal. Essa série que foi inspirada no podcast do mesmo nome, que foi produzida pelo Ivan Mizanzuki, e que teve o seu primeiro episódio lançado em podcast lá em outubro de 2018. E para bater esse papo aqui hoje, a gente tinha que ter uma estreia de peso aqui. Então a gente trouxe a nossa querida Fernanda aqui para ajudar a gente a debater a série, o caso e tudo mais. E a Fer que tem um podcast que tem tudo a ver com o episódio de hoje. Então, Fer, seja bem-vinda ao podcast do Cinemação. Eu gostaria que você se apresentasse um pouco aí para quem ainda não te conhece, quem ainda não te escutou, quem não sabe que podcast é esse que eu estou falando. Gente, eu estou me sentindo um pouco pressionada agora, porque, né? Peso, meu Deus do céu. Aí imagina a minha participação, uma merda. Mas, bom, gente, eu sou a Fernanda, Fernanda Renton, mas as pessoas me conhecem como Rents, porque assim eu quis. E a gente tem, eu e a Ana, né? Ana Lívia, que já participou também, né? Aqui do podcast. A gente tem um podcast chamado Que Crime Foi Esse? Em que a gente conta casos criminais brasileiros com toques de humor ácido, digamos assim. Mas, é, basicamente a gente conversa, a gente conta uma para outra o caso da vez e a gente faz comentários e esse tipo de podcast. É, inclusive eu já dei a dica aqui para quem quiser conhecer o podcast Que Crime Foi Esse? que eu adorei o episódio de vocês sobre Zuzu Angel. É demais aquele episódio. Esse foi, nossa... Quer dizer, eu sou suspeita, né? Eu gosto de todos, mas... É, é... Esse é muito bom, esse é muito bom. E dá aquela emoçãozinha, assim. Então, ó, fica a dica conhecer que crime foi esse. A Ana já esteve aqui, né? Que é parceira lá da Rents. Vou chamar de Rents. Vou parar de chamar de feira, hein? Já ficou a dica. Não, pode chamar de feira, não tem problema. Não tem problema. Então, como a Fer já falou aqui, a Ana já participou. A Ana já esteve com a gente, inclusive, no Cicine Pod e tal, né? Quando a gente fez uma reunião dos podcasters em São Paulo. Então, pessoas super queridas, com podcast super legal. E a gente precisava de alguém aqui, né? Que tivesse essa habilidade de falar um pouco mais sobre esses assuntos. Porque aqui a gente só sabe falar de câmera, roteiro. Ai, mas eu quero muito falar sobre isso também. Porque esse documentário tá maravilhoso, né? Tá, tá muito bom. Tá muito bom. E temos aqui também nosso querido Henrique Rizato, né? Host do nosso podcast irmão aqui, o Geração M. Que é aqui de dentro do Cinemação. Henriquinho, bem-vindo mais uma vez ao podcast aqui do Cinemação. E faz o convite aí pras pessoas conhecerem o que é o Geração M. Valeu, Rafa. Obrigado pelo espaço novamente. Então, o Geração M agora vai entrar numa nova fase. Que o Chaxin, que era o meu co-host, teve que dar uma parada. E eu vou tocar sozinho o podcast. Mas sempre com os convidados bem legais. E dando um spoiler já, o nosso próximo capítulo que sai na próxima segunda-feira. A gente vai estar falando sobre Stephen King. Ó, que episódio bom, hein? Simplesmente, hein? Ficou legal. Pois é. Vamos dar o pessoal a ouvir. Muito bem. Então, temos aqui time completo. Lembrando você, ouvinte, né? Que pra quem não conhece o Caso Evandro, quem não ouviu o podcast, quem não viu a série na Globoplay, nós aqui vamos dar spoiler, né? Então, não quer tomar spoiler, não quer saber o que aparece na série, como ela foi feita e tudo mais. Pula esse episódio, vai ouvir outro, vai conhecer lá o Geração M, vai conhecer o que crime foi esse. Pula esse episódio aqui, depois você volta, né? Assiste tudo, depois volta aqui pra discutir com a gente. Beleza? Vamos então bater esse papo sobre o Caso Evandro, logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. E o teu começo. Agora, no Repercussão. Esse é daqueles episódios que você criar uma teoria e mandar pra gente, só vai enriquecer ainda mais o debate, hein? Porque a gente pega a sua teoria, junta com a nossa, soma, divide, multiplica, e aí vai saindo alguma coisa interessante daí, não é, Dan? Também acho. E bom termo, fanfic, melhor termo. É, fanfic, exatamente. Então é isso. Pra você mandar seu comentário aqui pra gente, manda pro e-mail contato arroba cinemação ponto com. É através desse e-mail que o seu comentário chega aqui pra gente, a gente separe e já deixa ele pra ser lido nos podcasts. Além disso, você também pode comentar direto no post desse podcast, no nosso site, no cinemação ponto com. Lá você vai encontrar o post desse podcast, tem uma área reservada só pra comentários. Então tá tudo no cinemação ponto com, além de artigos, críticas, e muitas outras coisas que tem dentro do nosso site, que você vai poder se divertir lá. Vale ressaltar também, que pra quem quiser acompanhar nosso trabalho, né, sempre com, sabendo o que que tá saindo, o que que saiu, qual foi a última coisa que a gente publicou e tal, acompanha nosso podcast nas principais plataformas. Então, nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, estamos também no YouTube, e estamos na Apple Podcasts. É só você ir lá e acompanhar a gente. Se classificar ou seguir a gente por lá, ajuda demais, porque daí o nosso podcast, ele é apresentado pra mais ouvintes. E por fim, mas não menos importante, temos que lembrar você também, que pra quem gosta do nosso trabalho, e quer ver esse trabalho crescer, vá no Contribua, Contribua. Dentro do Cinemação.com, lá no cantinho direito, lá em cima, tem um botãozinho chamado Contribua. Você clica lá, você vai ser direcionado pra uma página, e lá você pode selecionar qual a plataforma que você quer ajudar o podcast do Cinemação, o site do Cinemação. Nós estamos no Padrim, estamos no Patreon, estamos no Apoia-se, estamos no PicPay, e recentemente, nós também abrimos o Pix do Cinemação. Então, o Pix, através do nosso e-mail, contato.com.com, você pode doar valores pontuais, esse valor vai chegar direto aqui na conta do Cinemação. Que está no seu nome, né? Que está no meu nome, exatamente. Vai aparecer o seu nome lá. Exatamente, perfeito. E dentro do Contribua, você consegue ver tudo que a gente está planejando fazer, né? Então, quando você entrar nas plataformas, no Apoia-se, por exemplo, lá dentro, você vai ver quais são os nossos planos, onde que a gente quer chegar, as quantidades que a gente pretende arrecadar e o que a gente pretende fazer. Então, a gente está com muita ideia. Tem podcast de storytelling, tem YouTube, o podcast do Cinemação não parar, ele continuar o ano inteiro, sempre sendo produzido, sem férias e tal. Tem muita coisa bacana lá. Então, ajude o podcast do Cinemação a se manter, ajude o podcast do Cinemação a crescer, e assim, a gente vai conseguir produzir ainda mais para você. E eu tenho aqui um comentário super legal para a gente ler hoje, que é o da Kátia Barga, que é, inclusive, madrinha nossa, já há bastante tempo. Ela comentou lá no 412 sobre cadernos de perguntas dos filmes. Foi um episódio super bacana que a gente fez sobre... Tentando responder perguntas com que filmes que a gente veria, ou que filmes que a gente lembra com determinados sentimentos e tudo mais. E ela comentou o seguinte, que tema nostálgico dá até um quentinho no coração. Não é exatamente de viagem, mas um filme que sempre me deu vontade de conhecer os lugares pelas paisagens lindas é Mamma Mia. Quando vocês falaram de extraterrestres, eu logo lembrei de dois. Um Milagre que Veio do Espaço, que é um filme gracinha com robôs, podia ter um também com robôs, aliás, né? E O Inimigo Meu, que é um clássico da Sessão da Tarde com o Dennis Quaid, que é muito bom. Recentemente, eu dei risada demais assistindo Peter Rabbit. Nem imaginava isso, mas foi muito divertido. E como não podia deixar de ser, eu queria muito ter visto Star Wars Episódio 4 em 1977 no cinema. Eu não tinha idade ainda para assistir, mas depois eu consegui ver no cinema num dos relançamentos. Mas naquela época, no ano de lançamento, deve ter sido muito especial. Então ela compartilhou com a gente umas coisas dessas perguntas que tem no episódio 412. E aí se você quiser saber qual delas e quais filmes que a gente comentou, vai lá no 412 caderno de perguntas dos filmes se você ainda não ouviu. não sei nem por onde começar. Não houve prisão, houve sequestro. Por que que eu assinei essa confissão? Eu assinei para não morrer. Um, eles são parte de uma seita e no outro eles são sendo torturados. Eu não falo sobre a tortura. Eu nunca contei. Meu marido nunca soube, meus filhos nunca souberam. Mas um dia eu tenho que formar. Chegava na Globoplay no dia 13 de maio os dois primeiros episódios do Caso Evandro. Série que teve seus episódios sendo lançados em duplas, né? Era lançado de dois em dois com exceção do último episódio que foi lançado, o episódio 7. E aí no dia seguinte foi lançado o episódio 8 que daí era um assunto que fugia um pouco do Caso Evandro que era focado no caso do Leandro Bosse, né? E é aqui para quem não conhece o Caso Evandro ele é baseado justamente numa história real e ele começou a ser conhecido porque ele foi narrado e investigado inclusive pelo Ivan Mizanzuki que é produtor, professor e tudo mais. Lá em 2018 quando ele fez o Caso Evandro em formato podcast, né? A princípio o Caso Evandro ele entrou nessa quarta temporada do Projeto Humanos que é um projeto do Ivan Mizanzuki e tal e esse podcast dele ele se propõe a contar essas histórias reais no formato de storytelling e tal e ele tem um pé bem fixado ali naqueles podcasts americanos como Radio Lab This American Life e principalmente o Serial, né? O Serial é um dos grandes podcasts que inspiram essa galera que gosta de fazer, falar, né? sobre true crime e tal e mergulhar nessa coisa do storytelling então a gente tem ali o Projeto Humanos como sendo um dos pioneiros ali, né? Sobre essa trazendo essa visão do storytelling de casos reais mais e tudo mais apenas pra gente passar aqui a história do Caso Evandro pra quem não conhece quem quer conhecer e tal o Caso Evandro ele narra um acontecimento que se passou em 1992 na cidade de Guaratuba litoral do Paraná onde o menino Evandro Ramos Caetano de apenas seis anos de idade desapareceu poucos dias depois o seu corpo foi encontrado sem as mãos cabelos e vísceras e a suspeita que se colocou ali foi que havia tido ali um sacrifício num ritual satânico depois de muita pressão né? civil e tal três meses depois do crime sete pessoas foram presas em Guaratuba e confessaram o crime com aparentemente tudo resolvido novos acontecimentos foram aparecendo envolvendo tortura pressão política religiosidade e tal e aí muitas outras coisas acabaram fazendo esse caso ganhar novas camadas e muitas reviravoltas Dani diz pra gente então a gente já sabe que o Ivan Mizanzuki tá envolvido com a produção ele tava junto ali né do que tava sendo feito na série que está agora na Globoplay mas quem mais que compõe a ficha técnica da série do caso Evandro que está disponível na Globoplay então a série ela tem direção do Ali Muritiba e da Michelle Chevrand né? o Ali Muritiba ele é um diretor inclusive de muitas produções de ficção né? entre elas o Ferrugem e Para Minha Amada Morta acho que os filmes mais famosos dele tem até uma relação dá pra pensar o Ferrugem fala sobre casos de bullying e tudo mais de uma forma bem interessante assim e a Michelle Chevron ela tem algumas produções que ela participou incluindo o documentário do Pelé que acho que é um recente até da Netflix que foi lançado pela Netflix a produção documentário é da Maíra Lucas e da Gabriela Lima a Gabriela Lima foi produtora de várias séries de TV de alguns canais pagos se eu não me engano entre eles uma chamada Águias da Cidade e a Maíra Lucas é uma produtora da Glaze Entretenimento que tem muitas e muitos filmes que ela produziu já incluindo Torrica Cabras da Peste várias dessas comédias bem famosas e inclusive a gente já entrevistou a Maíra aqui no Cinemação no episódio 293 a gente falou com ela ela contou várias coisas do trabalho dela e tudo mais a fotografia da série toda é do Elisandro Dalsin que fez alguns filmes entre eles O Mirador que é um filme bem bacana que eu já tive a oportunidade de ver e claro tem que citar como a fonte principal e quem levou isso o Ivan Mizanzuki que é o podcaster e professor que fez toda a investigação e tudo mais e claro que partiu dele e tudo mais acho que esses são os principais nomes para a gente pensar na produção dessa série dessa minissérie na verdade porque são só esses episódios mesmo E aí Dani eu já vou até pedir para você fazer aquela sua definição porque o Dani fez uma definição muito boa sobre a série para quem acompanhou realmente o podcast eram podcasts longos foram produzidos tinha um espaço de tempo muito grande entre um episódio e outro quando vinha o episódio era de uma hora e pouco uma hora e meia era muito detalhado episódio de duas horas muito detalhado e a gente estava ali meio que acompanhando em tempo real as coisas que estavam acontecendo e a série ela vem com uma outra pegada então eu queria que você até falasse eu ia te parafrasear mas já que você está aqui trinois né Dani fala você a sua definição quando eu estava vendo eu pensei nossa que legal podcast é basicamente o Ivan Mizanzuki falando venha comigo nessa investigação então você vai com ele passo a passo ele conta tudo que ele descobriu mas você se sente um pouco junto com ele investigando cada detalhe lendo os autos do processo inclusive tem episódios que são basicamente ele lendo um auto de processo ele lê entrevista ele lê os depoimentos e tudo mais então o podcast é você investigando junto e a minissérie ela é basicamente um vem ver o que eu encontrei sabe eu pesquisei e eu vou te contar agora o que aconteceu porque obviamente ela é mais resumida ela enxuga as coisas e eu acho que ela enfim e aí tem uma questão que eu acho que é interessante também durante todos os podcasts que o Ivan produziu a gente ouve muitos áudios de algumas emissoras de alguns canais diferentes de alguns canais locais que ele conseguiu recuperar os vídeos porque a Globo tem a produção dela mais protegida e ele fez sozinho e aí como a gente está vendo uma minissérie da Globoplay você vê as matérias que a Globo exibiu na época então isso também acho que ajuda a enriquecer porque daí você ouvindo em alguns momentos você fica pensando se não foi um caso de repercussão só regional mas não teve repercussão nacional de passar no Fantástico e o Fantástico na época ele realmente tinha uma audiência muito mais alta que é que ele tem hoje então realmente foi uma questão de divulgação nacional e você ganha também com a jornalista que fez toda a investigação da época dando depoimento do Cineia e tal e aí é isso então assim no podcast você está investigando junto detalhe por detalhe na minissérie você está aprendendo com um resumo depois de terem já solucionado entre aspas solucionado o caso de certa forma então e aqui é interessante porque assim primeiro que a gente tem as imagens então isso já humaniza muito todas as pessoas envolvidas e tal tudo isso já torna tudo mais palpável assim depois que a maneira como eles foram dividindo porque cada capítulo você tem ali esse capítulo vai focar no crime aqui nos acusados depois vai falar sobre o caçador de bruxas as torturas os álibis então ele vai destrinchando ali as partes em cada capítulo mas o interessante é que ele ele monta um cenário e eles até fazem isso até de uma maneira meio virtual ali é um mosaico que eles fazem como se fosse uma parede ligando e tal então tem um quê de investigação mas assim como já está tudo mais preparado não é como no podcast que a gente estava ali acompanhando a investigação então assim essa coisa de você receber informação ele tem mais um ar quase que jornalístico mesmo sabe é um pouquinho diferente do podcast olha eu preciso dizer que eu gostei muito eu gosto muito do podcast não tenho o que falar mas era difícil conseguir prestar atenção até o final especialmente eu tenho um problema de déficit de atenção real então para mim era extremamente difícil porque era realmente muito longo com muitos detalhes muitos personagens enfim então assim a série para mim foi maravilhosa porque eu consegui relembrar toda a história revisitar a história enfim de um jeito bem mais mais humido mais dinâmico eu diria e é mais envolvente né a série ela te envolve a questão das gravações da Globo acho que isso fez toda a diferença realmente assim ter todo todo esse acervo para poder exibir você poder assistir nossa é uma imersão assim muito 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 bem feita eu achei surreal assim no podcast eu lembro que tinham acho que dois ou três episódios que era basicamente para explicar toda a parte política que estava acontecendo no litoral do Paraná então que tinha lá as cidades litorâneas que queriam fazer conseguir mais turismo e outras cidades que não queriam que tivesse tanto hotéis para não fazer a sombra na praia tudo mais e eu lembro que isso era bem difícil acompanhar falando do Roberto Requião etc e na série foi rápido mas ao mesmo tempo foi bem didático para a gente entender é por isso que estava acontecendo porque no fim das contas a gente vai acabar falando bastante do Diógenes mas até nisso ele estava envolvido no podcast era muito bom mas foram 36 episódios e a maioria todos com mais de uma hora então era realmente muito 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 conteúdo para assimilar agora esse movimento que a gente faz de tipo quem acompanhou o podcast em tempo real e depois você cair na série tem essa questão de que você fica rememorando você percebe outra maneira dele trazer a linguagem ali e tal mas eu imagino que o caminho oposto também deva ser muito interessante sabe quem ficou intrigado com oito episódios de uma hora ali no máximo né mas tipo o pessoal ficou muito intrigado e falou assim pô quer saber quero me aprofundar mas vou agora pegar o podcast que está completo né eu acho que o caminho mais fácil é do podcast para a série eu não sei se todo mundo que viu a série por mais que tenha gostado vai ter paciência para ouvir 36 episódios de um podcast com mais de duas horas por mais que a história seja interessante e tem uma coisa que eu acho que é interessante de pensar assim quando eu estava ouvindo o podcast eu me que ia sendo digamos que eu ia acreditando nas coisas conforme elas iam aparecendo então nos primeiros episódios eu realmente achei que as abagens estavam envolvidas no crime então eu falava não elas estão mesmo aí depois você ia vendo e você fala pera tá tudo estranho aí você vai mudando sua opinião vai vendo novos fatos vai avançando na investigação na série como ela tem essa coisa que eu falei tipo de ah eu estou te contando tudo que eu pesquisei você meio que já no começo você já percebe que tem coisa errada aí que elas não tem esse envolvimento até porque elas estão dando as entrevistas mas olha eu assisti com três amigos pelo Mi dois não tinham ouvido podcast um tinha ouvido e os que não tinham ouvido foi muito interessante tipo os comentários porque eles estavam tinham certeza que foi Oswaldo Marcineiro e toda a galera eles tinham certeza absoluta tipo meu a galera só foi começar a perceber sei lá acho que no quarto não sei se foi quarto ou terceiro alguma coisa assim porque já é muita coisa né uma hora a cada episódio e meu e eu só ouvindo assim ai meu Deus eu não posso falar nada que inferno é mas eu acho que ele tem assim menos sabe assim ele já vai resolvendo as coisas né então acho que tem também isso assim se você ver a série depois vai ouvir o podcast você já não vai passar por isso você vai estar numa outra daí talvez fica até mais chato né porque acho que uma das coisas das graças do podcast é você ficar nessa investido nessas minúcias né da investigação que daí isso perde aí o interessante é mais o contrário você fica refletindo minúcia por minúcia do porquê que as coisas viraram que viraram isso que a Fer falou do lance de repente você pega pessoas que não conheciam o caso e vão ali descobrindo junto eu acho que isso é um mérito justamente ali da direção né da série e tudo mais por quê porque inclusive como eles vão soltando os episódios de dois em dois e você tinha uma semana né que às vezes você já podia você consumia um já podia consumir o próximo mas depois você tinha que esperar mais uma semana e eles também fazem uma outra coisa que eu achei muito interessante que é eles não apresentam todo mundo de uma vez sabe tipo a própria Beatriz Abage ela vai aparecer lá na frente ela não aparece no episódio 1 no episódio 2 ela não aparece então assim essa coisa de você introduzindo os personagens aos poucos vai trazendo muito dessa questão da surpresa também então eu imagino assim que a gente que tava massacrado por toda aquela informação do podcast a gente já tava meio tá cadê a Beatriz eu quero ver ela quero ver ela falando no podcast eles mencionam acho que sei lá mais de 10 advogados de defesa mais de 15 advogados de defesa pra falar a verdade porque foram trocando muitos e tinha advogados que só cuidava de 3 de 2 e tal e aí no fim das contas acaba focando bastante no Antônio Augusto Figueiredo Basto e aí é legal porque a gente tem a visão de uma pessoa dando a entrevista e aí mostra tanto ele hoje como ele está quanto algumas imagens do júri e aí concentra tudo nele não fica falando ah porque os outros teve outra advogada aí teve lembra porque no podcast era assim ah não primeiro foi o fulano de tal mas ficou um pouquinho daí ele saiu dentro ou outro porque são muitos personagens mesmo mesmo tendo reduzido então assim uma coisa muito legal que eles fazem é ficar repetindo o nome das pessoas tem muito documentário principalmente quando é um filme eles não repetem porque eles presumem que você viu uma vez você sabe o nome da pessoa mas nesse caso é tanta gente você precisa ficar lembrando todo mundo é eu que gosto bastante de documentários sobre crimes reais pra mim é ótimo sempre que aparece a pessoa põe a legenda embaixo a fulano de tal pra você lembrar porque tipo ah esse daí quem era mesmo era o promotor era o policial era o delegado era o mesmo na hora que mostra os acusados assim eu confundia quem era quem até porque tem um que está sempre de costas que era o Davi o Davi de Santos Soares né então me perdia tal pra isso era bom depois que a gente foi acostumando né eu queria muito ter visto o Oswaldo Marceneiro queria muito ter visto o Diógenes mostra eu queria mais ter visto o Oswaldo Marceneiro eu também eu também mas eu imagino né Fer que a vida desses caras deve ser um inferno tudo o que eles querem é esquecer né eu fiquei eu fiquei conversando sobre isso que tipo eu entendo as motivações dos outros acusados toparem aparecer porque eu acho que querendo ou não né assim coitado do Oswaldo né o cara falou o nome da galera ali a base de tortura mas ele foi a pessoa que colocou o nome das pessoas na roda né então tipo eu acho que isso deve ter um peso nele ainda maior e tipo as outras pessoas só caíram lá e sofreram o que sofreram né mas eu acho que o próprio Diógenes já tinha quando ele foi lá pro grupo Águia ele já tinha dado os nomes então eu acho que eles mesmo já iam ficar conduzindo a tortura pra essas pessoas específicas né acho que não todos né assim no caso da Celina e da Beatriz com certeza porque ele tinha aquele ranço né insuperável e o Oswaldo porque pra mim né rola aí um preconceito e o fato do Marceneiro você não manda né não e você sabe que se você bate o nome dele no Google e coloca lá Oswaldo Marceneiro 2021 2020 e tal você não acha nada de foto dele ele deve ter trocado de nome deve ter saído da cidade o cara deve não deve ter rede social procura por Oswaldo Pedreiro ou Oswaldo Ferreiro inclusive quando a gente estava vendo podcast eu fiquei chocada quando eu percebi que o nome dele era Oswaldo Marceneiro é parecia nome artístico não sei nem por onde começar não houve prisão houve sequestro por que que eu assinei essa confissão eu assinei pra não morrer um eles são parte de uma seita e no outro eles são sendo torturados eu não falo sobre a tortura eu nunca contei meu marido nunca soube meus filhos nunca souberam mas um dia eu tenho que contar ouvindo o podcast lá atrás uma vez caiu minha filha e falei gente é uma confusão absurda de corrupção com incompetência com preconceito com tudo é muita coisa junta não é só uma coisa ou outra é o tal do suco de Brasil né Dani que você falou mas eu acho acho que a maior parte acho que tudo vem da da corrupção também acho mas tem muito momento que foi que teve incompetência mesmo assim em alguns casos né até porque a competência levaria a descoberta de corrupção né antes do num momento mais mais adequado e tal mas eu acho assim porque tem um negócio dos nomes né quando eles indicam um cara e depois o outro não fala na série mas tipo ele tinha uma pessoa com apelido de cheiro né e aí era uma confusão porque uma pessoa fala assim ah que tava com cheiro quem que é o cheiro ah é o Bardelli aí depois o outro falava que não era o Bardelli era o fulano então você vê que tem uma confusão maluca aí e tem também o momento em que eles e eles mostram na série né que eles chegam na casa da quando eles chegam pra prender a zabagem eles chamam psicóloga né é eles falam assim a psicóloga só que a psicóloga é a irmã daí eu fiquei pensando imagina se eles falasse ah psicóloga vou chamar ia ser sido outra mulher que ia pro lugar entendeu e eles não iam tá nem aí porque pra eles eles só precisavam do número certo de pessoas entendeu e aí eu faço um paralelo só pra enfim arredondar isso assim eu faço um paralelo sempre com aquela série que a gente até também gravou aqui que é o Olhos que Condenam né daquele caso do Central Park Five lá nos Estados Unidos que eles também indiciaram cinco caras cinco meninos tal que não fizeram absolutamente nada e todos se fuderam muito na vida por conta disso e assim você vê né na minissérie eles fazem toda uma tortura né psicológica pelo menos mas às vezes tortura física e esse tipo de coisa de você né de você fazer a pessoa confessar e tal na cabeça dos policiais não é tortura é modus operandi para incriminar essas pessoas porque os caras são congratulados pelo que eles conseguem de resultado entendeu e não eles não vão sofrer mais ou menos se eles levarem pessoas inocentes eles vão ser parabenizados no momento em que eles prenderem pessoas então na cabeça deles é tipo foi isso que aconteceu mesmo então confessa aí que eu vou te levar então assim você entende a diferença não é eu quero te fazer confessar esse crime porque eu quero te incriminar sem você ter feito não os caras realmente acreditaram que eles fizeram cometer esse crime e aí o modus operandi leva a essa coisa brutal que é você fazer uma pessoa confessar né é eles só eles só acreditam que eles acreditavam eu não acredito é eu também não tenho essa certeza não eu acho que assim realmente realmente tem aqueles momentos das fitas que dá pra ver que eles estavam criando a história toda mas eu acho que assim em alguns momentos no momento de pegar as pessoas de caçar e tal pelo menos alguns policiais ou algo no movimento é no sentido de tipo ah eu vou pegar essa pessoa aqui entendeu porque eu preciso ser um eficiente sabe isso é mais óbvio na série que eu citei mas eu acho que a questão é isso tipo é uma coisa tão intrínseca ao modus operandi da polícia militar e de tantos outros grupos militares e tal inclusive no Brasil pelo histórico da ditadura e tal que isso na cabeça deles é tipo normalzíssimo é ok sabe assim eu acho que é muito isso na cabeça deles assim nesse sentido por data pensa que ditadura militar acabou em 85 e os casos aconteceram em 92 fazia só 7 anos que tinha acabado então eram as mesmas pessoas provavelmente muitos dos policiais da polícia militar que estavam atuando eram as mesmas que ainda eram da época da ditadura e principalmente os que tem cargos mais altos outra coisa tava lá o grupo tigre que é da polícia civil o Brasil tem duas polícias principais a polícia civil que é investigativa e a polícia militar que é não lembro se era ostensiva mas é que a polícia civil investiga o crime após ele ter ocorrido a polícia militar ela atua no momento que o crime tá acontecendo ou então pra evitar que ele aconteça então tava lá o grupo tigre tentando investigar não conseguindo nada e o Diógenes ele já desconfiava porque o grupo tigre ele tava muito junto com a família abaixo então ele pegou ele faz um relatório tipo ele meio que entre aspas ele desvendo o caso da cabeça dele ele vai até ele fanficou ele escreveu uma fanfic isso ele escreveu uma historinha basicamente ele leva pro ministério público do Paraná lá em Curitiba e daí o ministério público fala ó como tem essa suspeita aí da polícia civil vai a polícia militar tipo eles pegam alguém que não tem competência alguma competência jurisdicional alguma e tipo ah vai lá e meio que assim só bate o martelo em tudo que tá escrito aí tipo o caso já tá resolvido só vai lá e prende e é o que aconteceu então eles meio que tipo é o que o Dani tava falando ah eles não queriam saber a verdade só queriam meio que comprovar o que ele é realmente é isso tanto é que eles já tinham alguns nomes e ele fica batendo batendo nessa tecla mas aí que tá eu não acho que seja exatamente é como a Fer falou não é só a comprovação não eu acredito que essa seja a verdade cara pelo visto e pelo que eles mostram lá existia uma pressão política ali e tal de ó vamos resolver logo isso cara tem muita criança sumindo a gente tem que colocar logo o nome nessa galera aí e tal então arranja aí esse pessoal e tal e os caras foram e arranjaram entendeu sete pessoas e não só isso gente tinha toda essa questão do Abad de ser apoiado pelo Aníbal Cury que tinha aquela rixa com o Requião então assim eu acho que isso tem muito a ver o Diógenes ele queria ser candidato a prefeito de Guaratuba então eu acho que pra mim é político e pra mim tipo foi assim Diógenes veio com essa teoria cara é isso vamos pegar isso aqui vai ser bom pra gente porque teoricamente a gente solucionou um caso né que enfim um monte de criança sumindo e ainda ajuda na questão política pra mim foi isso também é e fora que tem o lance do Copete Neves lembra que era o cara que o cara é barra pesada né pesada foi morto inclusive porque tava envolvido com tráfico de armas e não sei o que e assim por isso que eu acho que tem muito mais a ver com uma situação política e não sei o que do que propriamente esses policiais que chegaram lá e falaram não eu acredito que esses caras são realmente os culpados e eu vou provar através do meu método que eles são eu acho que é um pouco um pouco nebuloso isso sabe eu acho que talvez o caminho seja até um pouco inverso seja vocês precisam arranjar sete pessoas e dar seu jeito aí entendeu dar o seu jeito aí o cara pega e fala assim qual que é o jeito que eu conheço eu acabei de sair da ditadura militar que usava tortura é esse o jeito que eu conheço então o que eu vou fazer vou pegar sete cara qualquer aí e vou pegar os nomes não sei o que vou tentar amarrar uma história e meu faz esses caras confessarem vamos ficar torturando eles até confessar então mas o sete era porque foi coisas pelo que eu me lembro que o Diógenes falou que tinha a ver com o ritual de magia negra porque nos anos 80 nos Estados Unidos teve um não é um evento mas um movimento chamado satanic panic e basicamente era que a polícia acreditava que tinha seitas satânicas em cada esquina dos Estados Unidos isso eles confirmavam através de abusos psicológicos em vítimas em crianças tentando falar assim ah o cara me molestou ah mas você lembra que quando ele te molestou tinha uma cruz de ponto cabeça não não tinha não mas você lembra que a camiseta dele assim eles iam induzindo e as pessoas iam confirmando aquilo ia lá no tal do viés de confirmação né e isso depois acabou caindo por terra e isso veio pro Brasil também porque se eu não me engano o Ivan ele tem um ele tem também dos muitos estudos dele ele tem sobre religião tem um episódio muito legal do podcast do mundo freak que ele participa e ele fala sobre o satanic panic e tem muito a ver ele fala isso exatamente porque era na época que tava saindo o caso Evandro e aí que ele conta que não existe documentalmente pra quem estuda seitas e religiões não existe não existe nenhuma religião que utilize de sacrifício humanos em nos seus cultos digamos assim nos seus rituais exatamente então é que tem eu acho que daí é isso é esse suco de merda que eles ficaram que eles fizeram entendeu porque daí os caras pegam e falam assim a gente precisa resolver esse negócio dos sequestros aqui no Paraná cara eu sou eu sou curitibano eu tava lá essa época e tem imagens que quando eu vi agora na série quando eles mostram aquelas imagens de várias crianças desaparecidas eu lembro muito daquilo eu lembro muito daquilo vinha em caixa de leite vinha no jornal eu lembro muito daqueles rostos inclusive da do Cineia Novais que era aquela jornalista que aparece com o cabelo curtinho e ela dá alguns depoimentos eu lembro muito dela na TV sabe falando sobre essas coisas e outra o Evandro sumiu ele tinha 7 anos né exato então ele era da nossa cidade em 92 a gente era de 85 exatamente então eu lembro muito dessas coisas e daí quando chega aqui nessa parte onde a gente percebe que eles precisam dar uma solução praquilo essa pressão política e tal eu acho que fez esse sucão de merda entendeu que é vamos fazer pessoas confessarem vamos usar a tortura já puxa também esse negócio do satanismo que tá bombando lá fora e aqui a galera também acreditar nisso já faz tudo isso e o Diógenes meio que veio construindo sim e o preconceito com as religiões de matriz africana porque de fato a Beatriz Abage frequentava um centro de Umbanda o Oswaldo Marceneiro era pai de santo e tipo ok sabe mas imagina a cabeça das pessoas conservadoras católicas que não tinham a mínima conhecimento de nada entendeu tanto que eu lembro muito ouvindo o podcast o pessoal fazendo umas associações de Exu sei lá com o demônio vamos sacrificar a criança pelo demônio é verdade gente ninguém de nenhuma religião de matriz africana chama Exu de demônio não tem nada a ver ai porque incorporou Exu gente isso não existe exatamente ninguém incorpora o Exu cara tipo ai é um ventilador de merda tão grande mas assim a gente tá em 2021 e tem pessoas que ainda acreditam nisso entendeu é imagina naquela época era muito pior Guaratuba gente sabe não posso te falar um negócio eu mandei pro Dani esses dias um texto que eu vi no Facebook de um cara escrevendo super sério falando sobre como é que era Dani a convenção galáctica é operação Storm falando que sabe alguns políticos foram substituídos por clones e não sei o que e você chega nos comentários ali e a galera tá tipo nossa é isso mesmo a gente tem que cuidar porque não sei o que e você fala caraca o errado é você né não o errado é você ninguém mais usa Facebook tá fazendo o que no Facebook é verdade olha eu vou ter que concordar eu vou ter que concordar você entrou o Facebook agora é a deep web das redes sociais né então tipo das velhinhas você encontra tudo não as pessoas acreditam em terra plana entendeu é isso tipo é isso a gente não evoluiu no conhecimento a gente só agrediu tá ligado e eu lembro de algum comentário enfim porque de fato na Umbanda ou em algumas outras religiões eventualmente algumas pessoas fazem tipo sacrifício de galinha por exemplo né eu acho que é no candomblé é no caso não então ok até aí ok e aí tem gente que fala assim ai mas sacrifica galinha gente você sacrifica peru todo natal a diferença é que você compra ele já morto tipo é a mesma coisa sabe assim é exatamente a mesma coisa antigamente as pessoas tinham um piro no quintal de casa ia lá e matava é um princípio igual sabe e a gente come a galinha morta todo dia praticamente então né exato sim 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 porque tipo porque que você pode matar o animal pra você comer assim eu não eu não faria isso mas por por coisas pessoais entendeu eu não vou julgar tipo cara pessoa fazer um uma um ritual enfim e matar uma galinha tipo whatever cara sabe eu como carne todos os dias quem sou eu pra falar alguma coisa é ridículo não e é isso a pessoa fala isso do ritual mas daí vai num sítio ah vai ser uma galinha caipira que realmente foi alguém que foi no quintal e matou é a mesma coisa sim e o que difere uma galinha de um gato é que você faz carinho no gato entendeu mas e aí eu posso fazer carinho na galinha se eu quiser entendeu eu sou animais cara e sobre a discussão do corpo do Evandro em algum momento ouvindo o podcast principalmente em algum momento vocês acreditaram que aquele corpo não fosse dele cara no começo né eu acho que no começo ele fica fica sempre na dúvida é aí que tá essa é uma é uma questão que eu acho interessante quando a gente puxa a série eu ia falar série televisiva mas não é série televisiva é quando você pega a série a série filmada e você pega o podcast isso isso é muito louco porque tem uma curva totalmente diferente de aprendizado sobre o caso que a gente acompanha porque a gente vai acompanhando justamente a visão do Ivan enquanto ele tá investigando a gente vai entendendo o que que tá acontecendo ali e tal e aí tem vários momentos que fica aquela dúvida e aquela questão do corpo não mas o corpo é maior e tal no podcast eu não sei se vocês lembram mas tem um episódio que fica uma puta discussão por causa do método como cada legista vai fazer a medição lá do fêmur aí um fica não porque eu medi desse jeito o outro ah porque eu medi daquele outro jeito uma puta discussão disso no podcast você fica caralho eu não sei eu não sei alguém veia pra mim e só fala sim é não não é e no fim foi resolvido por DNA né lá numa clínica em Belo Horizonte é então foi foi então mas não sei assim eu particularmente eu acho que é o mais provável que né isso seja algo resolvido mas eu ainda tenho uma pulga atrás da orelha quando eles falam do tamanho do corpo quanto dos shorts que não tava na numa parte o corpo ter passeado né tipo saiu tal horário chegou no outro horário e aí depois o cara o cara o cara que dirigiu o carro que ia levar o corpo morreu numa praça né morreu do nada sabe é muito estranho então assim é eu não acho impossível que em algum momento tenha um trocado de corpo e mantido no IML porque eles pegaram no IML tipo uma ossada aqui e um pedaço ali entendeu não foi exatamente aquele corpo então nisso pra ter tido uma maracutaia não sei sabe e aí toda essa história do de uma ossada de menina que surgiu depois do chinelo aquela história do chinelo gente eu fico inconformado eles jogaram o chinelo dele no dia seguinte o chinelo limpinho do menino tipo assim tem alguém que sabe é o que uma jornalista fala isso na série tem alguém que sabe a pessoa que jogou o chinelo a pessoa que que colocou aquela ossada com as roupas do Leandro né ela sabe onde tá o corpo ela sabe o que foi feito entendeu pra mim o negócio de morte que você falou do cara do motorista né uma das das mortes misteriosas mais chocantes é aquela do do médico que atendeu as abagens logo depois que elas voltaram lá do local das das torturas e aí ele atendeu ele fez um laudo super tipo ah não tem nada demais blá 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 e no dia que ele ia prestar o depoimento no júri ele cometeu suicídio na frente do túmulo do pai dele quer dizer imagine a pressão que esse cara tava porque assim ele deve ter os problemas particulares dele mas assim com certeza ele mentiu no laudo ele tava com medo da polícia porque se ele mentiu por conta da polícia ele tava temendo pela vida dele dos parentes cara imagine a cabeça desse cara como ficou tipo ele viu que elas sofreram as torturas pegando da máxima que elas realmente foram torturadas como a gente ouve lá na fita sem os cortes e tipo ele mentiu e tipo cara não tem solução eu vou me matar isso daí eu lembro quando eu ouvi eu fiquei tipo caralho muito impressionada e também tem a questão que elas contam que dois dos torturadores estão atrás dela delas né enquanto elas estão conversando com ele então tipo ele com certeza sabe né quem são aqueles caras o que eles podem fazer com ele dois caras armados dois policiais armados tipo e aí é surreal e eu só queria voltar na questão do corpo do Evandro se é ele pra mim com certeza não é dele né pensando né pra mim eu teorizo que tudo é questão política então pra mim eles também forjaram aqui o teste lá eu tenho certeza absoluta não tenho como provar mas eu tenho certeza que legal eu acho que é dele sim eu sou da teoria do que a gente vê no final de que provavelmente tinha um serial killer passou solto matou o Leandro matou o Evandro matou a menina e sumiu mas eu acho que o corpo era dele assim apesar de ter aquelas coisinhas eu não tenho base nenhuma também pra dizer tipo se é ou se não é mas eu fico muito é eu fico muito com a opinião lá do Ivan entendeu porque o Ivan fala que é ele fala não eu não tenho dúvida que aquele corpo é dele e é entendeu então assim pra mim eu acho é deve ser não sei nem por onde começar não houve prisão houve sequestro por que que eu assinei essa confissão eu assinei pra não morrer um eles são parte de uma seita e no outro eles são sendo torturados eu não falo sobre a tortura eu nunca contei meu marido nunca soube meus filhos nunca souberam mas um dia eu tenho que contar o que eu fico mais intrigado com o caso é justamente essas pontas muito soltas assim que daí entra essa parte que o Dani falou sobre a incompetência ou talvez essa parte política falta de vontade de se investigar porque por exemplo quando você pega o caso do Leandro Bossi que era um caso muito semelhante só que não foi encontrado o corpo o menino sumiu e ninguém deu a mínima tipo só coloca uma notinha de rodapé no jornal tem também esse caso da ossada da menina que apareceu e simplesmente ninguém fala nada sobre isso nem investiga nem investiga pois é e a ossada apareceu com as roupas do Leandro Bossi ou pelo menos com as roupas próximas ao Leandro Bossi pois é então isso é outra coisa que ninguém investiga para fazer a pessoa achar que era ele e outra coisa que eu acho também que eu fico caraca como assim é justamente a questão das fitas que tinha as confissões e não sei o que que estava claramente com cortes e inclusive no podcast fica muito claro porque o Ivan ele pega alguns episódios para mostrar exatamente onde estavam os cortes e tem corte tipo muito no meio da palavra da pessoa estava na cara que era um corte e aí tem esse lance de esqueceu passou para o outro e tal que daí não vai para os altos e fica essa coisa meio solta cara e aí tem muita coisa assim tem muita ponta solta e aí entra uma parte que daí eu concordo lá com o Ministério Público que é tá bom teve tortura teve eles não são culpados e não sei o que mas isso significa que então tem alguém solto e que matou uma galera entendeu e tipo cadê porque ninguém investigou isso sabe e tem essa coisa de que as polícias no Brasil são um pouco aliás nada unidas não existe reunião de base de dados entre as polícias do Brasil tipo a polícia civil do Paraná e a polícia civil de Santa Catarina provavelmente elas não se conversam né assim pelo menos não se conversavam naquela época né nos anos 90 eu não sei como é hoje eu imagino que não seja mais assim é espero até pela internet eu posso pensar nos Estados Unidos também porque o Ted Bundy ele ficou é verdade matando galera por causa disso eu tava pensando exatamente isso no Ted Bundy perfeito mas eu acho que assim eu acho que tem as duas teorias assim o Ivan fala no podcast sobre a questão de um suposto serial killer que teria passado por Guaratuba nesse período né um cara que foi pouco comentado e tal que poderia ser um serial killer que teria passado por lá e estaria envolvido nessas mortes e que daí o corpo do Ivan seria por conta da investigação da polícia da pressão ele se livrou de um jeito meio descuidado e virou o que virou aí entra o lance do chinelo que daí é bizarrice né porque daí é serial killer com cúmplices ou então com ouvidos na cidade sabe tipo comentário todo mundo comentando do chinelo não teve chinelo o cara puta o chinelo tal mas eu acho aí o cara arremessa você viu isso na série mano é simplesmente tipo como assim cara porque tinha uma cabeça de arremessar um chinelo cara era o Homer Simpson né achei o chinelo aqui do garoto não faz sentido o cara aparece em vídeo falando acho que fui eu acho que eu peguei aí eu queria jogar pro outro lado e arremessei caiu no rio mas qual que é a teoria da Hans que ela queria falar a minha teoria é tráfico de criança eu acho que é tráfico de crianças aquelas também não tem alguma prova mas é teoria por isso que eu já falo gente teoria entendeu essa é a minha fanfic o Diógenes teve a dele e essa é a minha fanfic então a minha fanfic envolve política e tráfico de crianças e eu acho que tráfico de crianças está diretamente ligado à política porque é um bagulho muito obscuro que envolve muitas coisas aí que eu prefiro nem saber mas pra mim é isso não eu também eu acho que eu acho muito válido essa teoria pra Costa Rica ou pra Cuba não foi uma coisa assim é Aruba tem essa coisa que assim pô tem um cara que está fugitivo da polícia lá em Aruba e aí quem é essa pessoa por que sabe quem mais que está em Aruba tá ligado então eu também acho muito válido porque daí faria sentido se isso for verdade então assim seria basicamente porque o Leandro enfim o Leandro pode ter sido um primeiro tentativa é uma possibilidade né aí enfim não conseguiram tal e aí sequestraram o Evandro entendeu e aí existe essa teoria de que daí o corpo que encontraram teria sido seria na verdade do Leandro porque e aí estaria fazendo sentido a história do shorts né do calção tá mais mais curto e tal eu acho muita muita fanfic mas eu acho que não é eu não descartaria entendeu mas calma aí vamos vamos desdobrar essa teoria da feira aqui Fer se é tráfico de criança por que teria o corpo vamos conversar daí justamente pra despistar pras pessoas acharem que é um assassino e aí você mata uma criança pra você tanto é que eu acho que o Leandro é mais novo ele era mais novo que o Evandro não era é acho que um ano é tá e o corpo tipo parecia de uma pessoa de 11 anos certo é parece que é então acho que também não era o Leandro eu acho que o Leandro pode ter sido também traficado acho que o Evandro também pra mim eles mataram algumas crianças pra poder despistar ou pode ter sido o próprio Evandro que foi morto para despistar esse essa situação mas eu acho que assim é uma possibilidade é estranho mas calma aí é só pra eu entender porque esse lance de deixar o corpo pra despistar eu acho válido mas aí por que fazer o que fizeram com o corpo daquele jeito por que não simplesmente fazer como a ossada enterra o corpo pronto e aí um dia acham assim né partindo do princípio da minha fanfic sim da sua a gente tá na sua é então quero deixar bem claro pra todos que estão ouvindo que é uma fanfic da minha cabeça não quero né não comprometer mas pensando aqui imagina que eles pegaram o corpo e aí o Dior já tá aí com essa com essa fanfic dele na cidade uma boa então vamos fingir que é um ritual satânico e aí eles fazem o bagulho lá a ideia tipo do Oswaldo Marceneiro ah é porque Oswaldo Marceneiro eu sabia ele ficou falando que ia acontecer uma grande tragédia na cidade blá 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 pode ser porque demorou pro corpo aparecer é tem uma coisa estranha que é assim no dia que o Evandro some o Diógenes vai lá na casa do Aldabage né e aí que é legal também no documentário que tem as reconstituições né e o rosto dos atores nunca mostra bem nítido né isso é uma característica muito legal do documentário e mostra que ele vai na casa do Aldabage e ele fala se os meninos se o menino aparecer morto sem os órgãos você vai me pagar eu vou saber que foi você quer dizer isso foram 11 dias antes né do corpo do Evandro aparecer como que o Diógenes sabia que ele ia aparecer tipo ele já tinha certeza que o moleque tava morto sem os órgãos mas o Diógenes ele fala isso por conta daquela passeata lá né que eles estavam fazendo que que a Celina não queria que acontecesse não teve uma coisa assim é teve mas eu não sei se foi no mesmo dia ou se a passeata foi depois não foi depois que o menino desapareceu mas não foi foi antes do corpo aparecer então e essa daí que eu falei é no dia que ele desaparece que parece que aquele sei lá o que Brasil que era o assessor público da prefeitura tentou barrar os jornalistas e aí o Diógenes vai lá na casa do Aldabage e tira a satisfação é porque a Beatriz era psicóloga e ela fazia umas atividades de experimento lembra que ela colocou as meninas pra andarem de bruxinha uma coisa assim e aí tipo vários pais ficaram putos então acho que pode ser isso também por isso que ele falou isso não sei é pode ser que elas queriam era um experimento pra saber como que a sociedade se comportava com algo diferente né eu acho que se a minha fanfic for real a pessoa aproveitou tudo isso pronto é isso tô com a faca e queijo na mão meteu o louco aqui e a galera vai comprar porque a galera comprava né é eu acho que é possível mas eu acho que também que é possível que essas coisas se misturem muito sabe então sabe pode ter tido tráfico de criança e serial killer na parada porque a impressão que eu tenho que foi uma o grande problema desse caso é que tipo é uma confluência de muitos e muitos fatores que coincidiram na mesma cidade sabe aí virou esse caldeirão aí eu tenho essa um caldeirão algo que dá mas a pessoa que fez ela sabia exatamente o que ela tava fazendo ela sabia exatamente porque que ela tava fazendo e tipo um serial killer ele não é tão inteligente assim não tem como não tem como a gente tem maníaco do parque tá ligado não tem como tem coisas assim que tipo me intrigam tipo esse negócio do chinelo pô os caras tão lá e ah não tem chinelo aí no outro dia aparece o chinelo é é porra limpo é importante pô então assim a pessoa que fez isso tava muito próxima da polícia sabe tava muito tava ali escutando tentando descobrir quais que eram as teorias e não sei o que e tal então era alguém muito próximo e essa figura do do Diógenes ela é muito suspeita cara de tudo é uma figura muito estranha no meio disso tudo cara é e suspeitar disso ou de desenvolvimento parcial né porque eu acho que também é isso que eu falei é coincidiu tudo às vezes ele tava tipo possível que ele tenha feito coisas e não necessariamente envolvido em absolutamente tudo e aí tem porque o que me intriga mais na verdade é ele saber de tudo de tudo ele tentou colocar fogo lá na na serralheria lá pô supostamente supostamente ele tentou agora você fala essa é a fanfic do Rafael é essa é a fanfic entendeu exatamente você entrar no watchpad tem a fanfic do Rafael e o Jorge falou é que é isso eu acho eu acho muito estranho porque assim quando você vai vendo esses detalhes de tipo pô surgiu o chinelo um cara chega já com a investigação pronta tipo em meses ali o cara descobriu tudo entendeu é uma coisa muito estranha cara é muito estranho se você pegar alguns casos de serial killer americanos se eu não me engano por exemplo do Ed Kemper muitos deles iam em bar aqueles parzinhos que geralmente os policiais se encontram depois do expediente pra ficar trocando ideia e o Ed Kemper era um que gostava de ir e ficar conversando com os policiais e assim e aí já descobriu alguma coisa como é que tá a investigação blá 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 e o Diógenes me passa muito essa impressão ele tava sempre pegando informação tanto é que mostra eu não sei se era uma juíza ou uma promotora que no júri ela fala assim que o juiz pergunta é verdade que você odiava odeia o Diógenes ela falou assim não eu disse que eu odiava porque eu odiava mesmo porque todo dia ele ficava megando que não sei o que e quer dizer ele de certa forma ele tentou tomar o controle da situação e a hora que ele viu que foi criado uma barreira aí ele pegou foi até Curitiba e apresentou a fanfic dele e deu no que deu né olha mas assim uma coisa ninguém tira do Diógenes que é poder dele de convencimento né porque o cara porra é verdade ele ganha pelo cansaço né como que ele não ganhou as eleições eu não sei porque olha tá de parabéns realmente e assim é um cara que fala assim o que você tava fazendo no verão de 93 na sexta-feira do dia 14 de eu aquele dia eu tava muito cansado porque eu tinha trabalhado a gente pediu um peixe e não sei o que caraca eu não consigo lembrar o que eu comi na sexta-feira passada pô mas olha que legal não tem não tem na série isso mas tem no podcast é num dos júris como a gente vê ele sabia tudo de cor e o juiz pergunta a data o quanto que era o aniversário do Evandro e ele não sabe o dia do nascimento do Evandro eu falo não mas você falar que você era tão unido da família e tal você não sabe o aniversário dele não isso daí não é informação que eu guardo talvez ele não fosse nem tão próximo dos pais do Evandro acho que ele não era mesmo é ele ele usou isso o caso dele desaparecer pra ir com tudo contra o Azabaj entramos agora na fanfic do Henrique é mas e essa fanfic faz sentido porque além da questão política você tem aquela história de que os pais do Diógenes se separaram porque foi desconfiado tal de que a Celina teria tido um caso com o pai dele que já tinha sido prefeito da cidade né porque ou cidade são fiqueira né então é cara tipo meu como que um casal como que a cidade tem a coragem de inventar um boato desse que meu sei lá se é verdade ou não nunca saberemos né o que importa é que as pessoas envolvidas falaram que não era verdade é e mesmo que que for assim ah ele se separar mano um casal se separa por provavelmente vários outros motivos né então mas ele criou a fanfic de que provavelmente criou a fanfic de que os pais se separaram por culpa da Celina então além de tudo né mas ó eu tenho um caso bizarro na minha família minha mãe tem um primo que ele teve um tem um histórico de uso de drogas e ele tem um pouco não sei se é esquizofrenia mas é aquela coisa de mania de perseguição e os pais dele né os tios da minha mãe numas férias eles deixaram esse primo dela acho que foi tipo um final de semana ou uma semana na casa do avó desse cara então os pais viajaram e deixaram o filho com a avó durante uma semana e na cabeça dele os pais abandonaram ele e ele foi criado pelos avós tipo a vida inteira a infância inteira e tipo os avós morreram e ele voltou a morar com os pais mas isso nunca aconteceu é só que ele tem isso e ele é um cara revoltado e tal e o negócio das drogas piorou ainda mais essa loucura da cabeça dele e eu lembro vendo Diógenes sobre essa questão aí de divórcio dos pais eu lembrava muito disso desse meu primo de segundo grau né porque é isso às vezes teve algum comentário pequenininho de porque que o pai dele separou da mãe e ele pegou isso como verdade e foi aumentando na cabeça dele tipo ah não o único exclusivo motivo do divórcio dos meus pais foi que a Selina Abaja era amante do meu pai tipo isso nem aconteceu mas o cara leva essa coisinha dele pra vida inteira mas você lembra daquele filme A Caça que é um filme é de 2013 e tal e eu acho que tá na Amazon inclusive dá pra assistir ele mas é um filme que tem isso assim é um cara que é professor de uma escola infantil o ator é o Mads Milkinson né que é ai eu quero muito ver esse filme é então esse filme é muito bom e ele parte disso o cara é professor infantil tem uma aluna dele que é menor de idade pequenininha e tal ela é meio apaixonadinha por ele e tal e ai um dia em casa o irmão dela dá uma sacaneada nela e fala alguma coisa de pornografia pra ela sabe tipo ah pegou no seu pegou no seu peito eu não lembro exatamente o que que ela ele fala mas ele dá uma sacaneada nela ele fala alguma coisa e ela pequena quer chamar a atenção do professor que ela tá apaixonada por ele e ela acaba falando isso ela repete o que o irmão falou tipo pra mãe pro pai enfim e ai o professor que não tem nada a ver com aquilo tipo é taxado e é uma cidade minúscula ele é taxado como pedófilo a vida dele vira um inferno ele é mandado embora da escola começa a ter que responder por pedofilia né começa a ser investigado não sei o que é um horror e vai aumentando sabe a coisa vai aumentando ele começa a brigar com a própria família e tal tudo porque a menina pequena escutou o irmão quis dar uma sacaneada nela falou alguma coisa meio pornográfica ali e tal e a menina repetiu porque ela queria a atenção do professor entendeu então tipo é meio isso essas coisas elas vão elas vão se alimentando elas vão crescendo daí a pessoa sempre vai colocando um pouquinho a mais e tal disso não sei nem por onde começar não houve prisão houve sequestro por que que eu assinei essa confissão eu assinei pra não morrer um eles são um pai de uma seita e no outro eles são sendo torturados eu não falo sobre a tortura eu nunca contei meu marido nunca soube meus filhos nunca souberam mas um dia eu tenho que contar agora uma coisa que vocês estavam falando do Diógenes e daí eu fico lembrando agora que a gente tem mais material em vídeo dele né que eu acho ele inclusive quando você pega aqueles takes assim que ele tá no programa de televisão e não sei o que eu fico impressionado com a cara dele assim como é um cara que não demonstra empatia sabe ele não demonstra nem empatia pelo Evandro como também não demonstra empatia pelos os sete tipo ele ele fica numa convicção ele só fica respondendo respondendo ele é muito automático muito rápido em responder em contar e não sei o que mas tem uns trechos na série que mostra isso tipo ele num programa de televisão alguém falando olha se não fosse esse daqui que é primo da vítima não fosse ele o caso não teria e ele tá olhando pra TV assim com uma cara de tipo whatever entendeu ele é bem excêntrico né ele é um pra mim como personagem eu acho ele um ótimo personagem não no sentido de que eu gosto dele não mas se fosse um filme ele seria um personagem muito excêntrico cara pra ele ficar perfeito só faltou o chapéu de papel alumínio você olha assim imagina o chapéuzinho de papel alumínio é pronto agora ele está ele é ele é bem esquisito e você falou desse filme me lembrou da história da escola base né que rolou aqui em São Paulo teve também um boato de pedofilia e assim acabou com a vida dos donos da escola sendo que tipo era uma mentira então assim a escola foi apedrejada os caras foram caçados etc e nem tinha acontecido nada de fato e que entra e que entra na questão do jornalismo né enfim o caso da escola base é case pra qualquer curso de jornalismo de erro né exatamente de como jornalismo pode prestar um desserviço à sociedade e que acho que entra também aqui né se tem essa coisa do ainda mais nos anos 90 era mais sensacionalista do que hoje né a TV os programas jornalísticos esses programas policiais então eu acho que que também teve um papel muito importante no sentido de gerar a comoção preconceituosa de julgar as pessoas antes do julgamento de verdade né isso é um é um negócio que enfim que é importante de se analisar também nesse caso porque isso é quase natural da gente tipo a gente às vezes vê um caso muito recente fica emocionado e fala ah foi esse cara essa pessoa né tanto no sentido de sei lá enaltecer alguém julgamento é muito rápido né é enaltece uma pessoa Sérgio Moro herói e depois ou então fulano é bandido então não imagina não falei nada caso Evandro quando alguém chega e fala assim ah tem que ter pena de morte no Brasil conta do caso Evandro imagine se os sete acusados tivessem recebido a pena de morte e depois o Ivan acha consegue a fita assim os cortes é verdade ia ressuscitar aquelas pessoas não ia e você sabe você sabe que isso que o Dani falou é realmente eu acho que é importante a gente ressaltar isso inclusive vou mencionar outro filme que é o Suspeitos né o filme do Denis Villeneuve que tem o Jack Diller Hall é muito bom e tem o Hugh Jackman Jake Diller Hall e tal e o Paul Dano né e o filme ele é muito isso né porque sobe uma criança também e aí o Hugh Jackman que é o pai fica maluco atrás e daí ele encontra no Paul Dano o cara que é ele tipo é ele que é um esquisitaço que é um esquisitaço é exatamente mora no trailer aí tem todo um desenvolver disso que é isso né tipo você se agarra uma uma resposta entendeu não tem a resposta ali se se agarra aquilo e meu é isso e só pode ser isso só tem essa alternativa e tal então e inclusive na série o último episódio de todos que é sobre o caso Leandro é muito interessante porque assim tem algumas coisas nesse último episódio que eu acho que eles fecham com maestria né tudo primeiro é mostrar as fitas lá das torturas para os acusados então chegar nos acusados e falar você vai ouvir e vai me fala se é isso mesmo e aí a gente tem inclusive essa cena do Davi que vai ouvir e ele está toda hora sendo filmado de costas e tal e aí tem um momento em que colocam para ele ouvir a confissão lá que o Oswaldo Marceneiro está falando e tal e aí você vai vendo o Oswaldo construindo a história e o Oswaldo como era próximo do Davi ele já enfia o Davi no meio da história o Davi na hora ele tira o fone e ele fica muito revoltado até parece a gente não estava lá e não sei o que e tal e ele começa até meio que ele se dá uma exaltada assim e tem um momento que ele fala essas coisas que eles estão falando aí a gente estava sendo torturado e não sei o que e tal e o cara pega e fala isso em um lugar onde eles falavam para a gente o único direito que você tem aqui é o direito de não ter direito e tal e ele fala isso mas ele está exaltado assim com a situação então ali você já tem isso um impacto depois um pouco mais para o final das fitas aí entra uma parte de direção que eu acho muito feliz não sei se foi o Ali Muritiba que fez isso se foi outro diretor e tudo mais mas assim essa ideia de você ir progredindo com a fita e no final você ficar basicamente com os dois advogados de Ministério Público e de Defesa e eles ficarem ali reagindo a parte da fita aquilo incomoda muito porque você vê de um lado essa coisa do Ministério Público querer reafirmar e reafirmar e reafirmar mesmo ouvindo e percebendo que a pessoa está sendo afogada que ela está falando que está inventando que está pedindo sabe não faz isso aí não e tal e o cara continua falando não mas veja o cara ele podia estar cansado o cara fica tentando arranjar desculpa ali e do outro lado você tem a Defesa que daí inclusive esse advogado da Defesa que está na série é muito bom o cara deve ter ganhado vários clientes com a série mas tem um momento que ele pega e ele fala assim olha a gente tem que fazer com esse pessoal que fez tudo isso o que eles não fizeram com a gente que é dar o benefício da dúvida da presunção da inocência e isso é tão tipo uma parte até humana do negócio entendeu de você pegar e falar assim não calma aí vamos analisar e tal que daí quando você olha para o lado do Ministério Público é justamente o oposto é a vontade de querer resolver logo ter uma resposta logo tá certo logo porque tem que tirar logo esse caso tem que dar uma resposta tem que acabar para ir para o próximo entendeu o fato do cara que está representando o Ministério ficar até o fim até o fim não porque a última fita que eles tocam é assim não tem o que falar tipo cara aquilo lá é uma tortura é fato tanto é que ele mesmo admite tipo não realmente alguma coisa saiu aqui do que deveria ter sido feito mas eu acho que aquilo ali é muito emblemático no sentido de todos ali sabiam o que eles estavam fazendo e eles sabiam quem eles estavam defendendo quem eles estavam acusando pra mim isso é tipo fato fato eles sabiam tem essa cara não tem como fica muito evidente o Dani inclusive quando ele acabou de assistir o episódio ele mandou uma mensagem pra mim e pro Henrique porra assim o Ministério Público o cara continua mas é muita coisa de ego do promotor ele não vai reconhecer que ele errou tem isso também você pode mostrar um vídeo delas ele ah mas isso daí pode ter saído do con as vezes ele internamente até puta fiz cagada mas na frente de câmera ele é um funcionário público ele tem a carreira dele o ego da pessoa é muito é muito difícil de você sobrepor ele e reconhecer um erro né e não só isso ele tá representando o órgão público né tipo não é sobre ele especificamente somente ele tá representando todo um time de pessoas cara é isso ele tá representando sei lá o Paraná entendeu é se ele fala ah não aí a gente errou daí no dia seguinte o advogado da Zabaj vai lá entra com o processo 10 milhões mas ele ele quase fala isso né ele praticamente fala ele foi feito de bobo ele fala onde que estavam essas fitas né não tenho o que falar naquela última confissão cara não tem não tem não tem vai falar o que né e é muito chocante né você pegar e colocar essas duas figuras falando porque você percebe isso essa inclusive essa é uma parte eu não sei se o Henrique como é advogado não sei se você gostou disso Henrique porque eu achei que a série ela tem essa linha sobre a linha da do julgamento mesmo né então tem momentos ali que eles eles trazem e aí a série ela ela pisa quase numa série sabe de tribunal e tal porque tem inclusive aquele momento em que o advogado da defesa fala ah o que eu fiz foi uma estratégia eu joguei uma isca pra eles ficarem lá eles ficaram explicando um monte de vezes o que que era como era feito o exame do DNA não sei o que e aí tipo a galera que tá ali no júri tá ouvindo aquilo não tá entendendo nada e aí depois eu chego com uma defesa e falo assim viu tá bom pode ser o Evandro pode ser mas não importa não é essa a questão a questão é cadê o assassino porque não são essas pessoas ele falou cara aí você passa uma mensagem clara pro jurado eu falei caralho que gênio que sempre eles tem que julgar são dois pontos que a autoria e materialidade a autoria é quem fez quem foi o autor e a materialidade é o corpo da pessoa ou o objeto em si naquele júri que foi o júri mais longo da história do país até então que durou acho que 31 33 dias quando elas foram absolvidas elas foram absolvidas sobre a questão da materialidade não da autoria só que daí quando sai o exame de DNA falando assim não o corpo realmente é do Evandro então os jurados o que eles tinham julgado não dá certo porque eles falaram ah não esse corpo não era do Evandro mas a prova concreta era de que o corpo era por isso que anulou então isso daí também é interessante é por isso que daí tem o outro júri a Celina já tinha se safado por conta por conta da idade dela e aí que vai só a filha dela uma coisa interessante também sobre as abages que elas falam é que antes disso acontecer eles eram pessoas benquistas na cidade e é muito legal que a porta da minha casa era aberta com a mesa sempre posta entrava tanto morador de rua quanto o governador do estado aqui falei caramba eles eram muitos acessíveis se isso realmente for verdade então eu imagino o baque para a cidade que deve ter sido e aí entra essa questão dessa acusação dessa coisa que a gente tem de já definir culpados e não ter essa coisa que a justiça tem que ter e que todo mundo deveria ter um pouco que é dar o benefício da dúvida esperar correr esperar ter as provas as pessoas já foram atacando elas foram apedrejadas agora eu posso mudar rapidinho o direcionamento da conversa para uma das coisas mais malucas que desde que eu ouvi o podcast me marcou de tão absurdo que é e o caso do menininho que aparece falando que é o Leandro Bossi nossa não é bizarra ele tem uma festa na cidade tipo ah esse menininho aqui está dizendo que é o Leandro Bossi daí o cara sai daqui vai até acho que não sei se estava em Manaus onde que ele estava e busca o menininho no norte do país e como que fizeram ele falar aquilo o que aconteceu para isso acontecer no episódio 8 é uma vergonha alheia que eu senti meu Deus eu não estou assistindo isso que vergonha depois de você ver tudo isso depois de saber que não é você fica meu Deus o que eu estou vendo tira logo essa criança mas tudo que envolve o caso do Leandro Bossi é muito absurdo é muito absurdo é é que aqui a gente tem esse episódio a Fer falou que ainda não assistiu o último episódio mas você vai ver que é realmente inacreditável porque eles fazem inclusive essa brincadeira de colocar assim o menino que foi para a cidade com a foto e ficar mostrando tipo um e o outro parece que é e tal aí alguém começa a falar assim mas calma aí ele está muito velho para ser o Leandro Bossi não é tem que ser isso que é vamos fazer ele é muito novo muito novo aí vamos fazer o exame de DNA aí o pai do Leandro Bossi falando não mas está tudo bem e tal aí aparece a mãe do menino que é lá do nordeste e tal e vem e fala não é porque ele estava morando com o pai do norte então ele estava morando com o pai aí ele estava lá o pai colocou ele para adoção ele foi para uma família não sei o que é o domênico caraca é incrível tá vendo gente olha o tipo olha essa história é muito novela isso daí é novela total né é gente é a novela da vida real aí eu te falo como que eu não vou acreditar em tráfico de criança como é verdade é verdade qual que é o mais absurdo tráfico de criança ou isso acontecer tipo mano todo o caso né envolvendo o Leandro Evandro todas essas crianças que ali estavam e tal é isso é tipo um suco da mais pura merda possível assim porque deve ter envolvido tudo isso deve ter tido serial killer e e tráfico de criança e não sei o que esse monte de coisa ali juntas e tal agora tem uma uma última coisa para falar aqui da série aí é só uma questão de de tecnilidade aqui que eu queria falar só para dar um ponto que foi uma coisa que me incomodou um pouco na série que foi assim a gente tem essas cenas de dramaturgia ali né que eles colocam os atores e tal sempre fazendo essa brincadeira deles estarem distantes meio desfocados e tal para representar aquela pessoa isso eu achei muito legal agora uma coisa que às vezes me incomodava era repetição de cenas sabe era cenas assim que você via tipo aquela cena do menino que faz o Evandro andando e eles filmando a poça de água e daí ele some na poça de água aquilo lá tem assim uns quatro cinco episódios a mesma cena sabe e aí eu ficava nossa meu não tem outra não dá para fazer de um outro jeito não dá sabe não dá para inventar uma outra coisa e agora outra parte que daí eu acho positiva é que eles fazem um um documentário uma série documental com essa questão né de colocar ali os depoimentos que é o personagem olhando para um entrevistador e você coloca a câmera ali do lado faz a luzinha né em cima do entrevistado e ele conta sua história e tudo mais tem coisas né ali que eu gosto da montagem que eles fazem que daí é a parte documental a parte dramática eu acho meio fraca mas a parte documental eu acho muito legal então assim a primeira coisa é por exemplo quando eles vão falar com a Celina e aí ela vai falar sobre a questão da tortura e tal eu achei muito legal eles deixarem a câmera rodando e ela falar assim ó eu não consigo falar isso na frente de homem e não sei o que e tal e eles falam não beleza a gente levanta e todo mundo bate a mão vai todo mundo embora e pra ela se sentir a vontade pra falar eu achei isso muito importante deixar na série porque mostra inclusive esse respeito do produtor do diretor e tal com os personagens que ali estavam então isso eu achei uma coisa legal e outra coisa que eu achei legal também foi que o Ivan já tinha falado que pro podcast a trilha sonora toda do podcast tinha sido composta especificamente pro podcast e aí eles voltam a usar a trilha aqui na série televisiva aqui né na série de vídeo e isso eu achei muito legal porque a trilha é muito boa ela é minimalista ela é bem ela é impactante muito boa até porque provavelmente o cara acho que o cara que fez a trilha não cobrou nada do Ivan do podcast e aí a Globo pode pagar né então que bom que ele tipo seria muita sacanagem agora vamos contratar outra pessoa e você continua sem ganhar nenhum centavo mas não mas independente disso eu achei que foi maravilhoso mesmo não sei nem por onde começar não houve prisão houve sequestro por que que eu assinei essa confissão eu assinei pra não morrer um eles são parte de uma seita e no outro eles são sendo torturados eu não falo sobre a tortura eu nunca contei meu marido nunca soube meus filhos nunca souberam mas um dia eu tenho que contar e eu gosto como a série é didática eu falei dos nomes mas eu acho que mesmo essas repetições tudo bem às vezes pode cansar a parte da dramaturgia mas tem algumas repetições que são importantes pras pessoas porque isso é muita coisa né você entendeu o que tudo que faz essa salada e que é esse caso a própria aparição do Ivan né quando ele ele entra muitas vezes pra falar assim olha isso que aconteceu é assim é muito estranho a forma que aconteceu e ele explica né então essas intervenções que a gente tem do Ivan quando ele aparece eu acho isso muito legal assim realmente ele torna a série didática mas ao mesmo tempo fica fácil de entender realmente e respeitosa tipo se você comparar claro que tem muitos ótimos true crimes americanos mas tem muito documentário principalmente esse documentarião de Discovery assim que são tipo beiram o desrespeito às vezes tipo é tão sabe ó meu Deus sabe a trilha e a maneira como as coisas são contadas às vezes são contadas de uma maneira tão preocupada com o espetáculo né que esquece que tá falando de casos reais de pessoas reais e tal e nesse caso eu acho que ela é bastante respeitosa claro que tem né tipo o próprio Diógenes sai é pintado de vilão mesmo que não tenha nenhuma prova e ninguém esteja dizendo que ele é nada que não tem mesmo muito o que dizer com certeza absoluta você tem alguns momentos disso né figuras que são um pouquinho vilanizadas pelo que fizeram mas em nenhum momento acho que a série a série sabe desrespeita ninguém assim eles tratam as coisas como da maneira mais pelo menos a distância a ponto da pessoa não poder dizer que foi atacada de alguma maneira é inclusive porque eles eles querem dar um desfecho para todos os personagens né então o fato deles falarem ó esse daqui ele foi acusado morreu de câncer na cadeia esse daqui não quis dar entrevista esse daqui não sei o que quando chega no Diógenes eles falam ó Diógenes foi procurado ele não quis participar então assim eles poderiam tipo não vou não vou falar entendeu não vou falar nada sobre o Diógenes vou contar aqui vou colocar ele aqui mostrar que ele é essa figura estranha em tudo isso e tal mas não vou dar a palavra para ele e no final da série eles falam ó a gente tentou dar a palavra para ele só que o cara não quis entendeu provavelmente ele disse assim globo lixo globo mente mas é interessante porque ele participa do podcast né mas ainda estava né o Ivan ainda estava ele dá uma entrevista né para o Ivan e depois ele o Ivan depois eles brigam né é ele faz um episódio respondendo perguntas tipo uma não uma retratação mas respondendo um direito de resposta assim né nossa eu lembro perfeitamente eu suposto bastante podcast quando eu estou dirigindo né em estrada e tal eu lembro era acho que em 2017 ainda quando o Ivan no anticast ele falou que ia sair o caso Evandro daí ele colocou só o comecinho assim e tipo foram acho que basicamente esses 36 episódios eles foram divididos em três grandes partes assim mas era eu ia viajar de madrugadinha acho que era de quarta ou quinta que saia a primeira coisa que eu fazia era já baixar o episódio para eu ouvir assim é muito muito viciante né para mim depois do Cinemação é o melhor podcast do Brasil olha puxa o saco dos amigos olha os quatro primeiros episódios que eu ouvi do caso Evandro eu ouvi durante um trânsito de acho que quase seis horas voltando para o já nossa caraca deu para dar uma boa adiantada mas eu preciso comentar a parte que eu ri dessa série que eu achei maravilhoso o cara indo para Aruba aí ele encontra o cara que roubou lá um carro e fala assim doutor você veio me prender em Aruba eu fiquei imaginando a situação o cara está lá de boaça chega um policial brasileiro no Caribe eu só roubei um monza é tipo eu só roubei um monza sabe me deixa em paz e o cara imagina imagina a situação do cagaço meu Deus meu Deus você vai me levar embora cara por causa de um carro essa situação é muito esquisita o negócio de Aruba é muito esquisito mas ele fala e o menino ele fala o menino já foi para frente já foi embora o que confirma a fanfic da Rens olha aí olha aí ao que tudo indica mas cara eu queria dizer que eu chorei muito com essa série cara muito 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 mesmo quando começa a Celina e a Beatriz falar sobre as torturas Jesus amado gente eu chorei só um sá assim e depois eu fui chorando e chorando e chorando e quando eu via não tinha mais lágrimas no meu corpo porque eu já tinha secado tudo e fiquei desidratada de tanto chorar mas é isso eu achei uma série sensacional e até até a parte de dramatização eu achei ok porque tem muita série doc com dramatização bosta essa eu achei bem bem ok mesmo e o que eu gostei dessa parte eu queria dar um ponto positivo é que eu achei os atores muito parecidos com as pessoas muito mesmo a atriz que faz a Celina é Jesus amado é igual ela o casting é muito bom é muito bom até por isso que essas repetições de cena pra mim me incomodaram um pouco sabe porque eu achava o casting muito bom eu queria ver essas pessoas em outras situações sabe assim pra mim tinha um pouco desse conflito agora isso que você falou sobre o choro a emoção isso é outra coisa que eu dou muito ponto também pra essa série pra quem já ouviu o podcast e daí cai na série que era o lance que a gente tinha falado sobre a humanização porque no podcast a gente tem muita coisa vindo da boca do Ivan o Ivan ele faz um esforço ele traz especialistas ele entrevista e tudo mais mas aqui você vê as pessoas narrando suas próprias histórias quando ele vai falar por exemplo tem alguns parênteses aí no meio da série que ele vai falar sobre a ditadura esse método de tortura e tudo mais vem um cara que é especialista nisso o cara faz uma explicação tão lógica tão clara assim sabe como as coisas funcionam e tal que eu achei que tipo ficou muito bem encaixado e o Ivan entra pontualmente pra ele só trazer justamente a parte investigativa sabe de falar ó fala isso mas nos autos não aparece isso ó os caras falaram que o fulano entregou o pato de ciclano mas não chegaram e tal então o Ivan entrar só pra ele fazer esses elos eu achei que funcionou muito bem realmente porque daí você carregou na emoção porque daí você tinha as pessoas contando suas histórias trouxe a palavra dos especialistas o que dava justamente essa questão do da autoridade né então as pessoas falando você fala pô é um cara professora jornalista não sei o que que estão falando e o Ivan vem pra amarrar tudo então assim a estrutura da série documental tá muito bem feita tá muito bem feita é um prato cheio mesmo e você pensar que assim tudo que ele fala ele tem um embasamento ele pode provar o que ele tá falando e assim meu o Ivan não tem o que falar né ele cara ele mudou a história dessas pessoas né mudou vamos deixar aqui e eu risco dizer do do jornalismo investigativo porque esse trabalho que ele fez é algo surreal você pensar que isso aconteceu nos anos 90 e ninguém nunca pegou esses autos ouviu essas fitas e fez o trabalho que ele fez mas é extremamente complexo né imagine é cada pensa num processo físico né cada processinho tem 200 páginas né normalmente 200 laudas formam volume imagina que esse tinha 20 mil páginas tamanho desse negócio tanto é que ele tinha uma equipe gigantesca pra olhar os processos e anotando tipo ó volume tal página tal tem tal informação ah tem aqui a pessoa pegava todas as fitas e passava transcrevia né palavra por palavra o Daniel já fez esse trabalho ele sabe o quão complexo é então é o que eu falei pra mim é um maior podcast que eu já ouvi assim o que mais impactante de produção e como jornalista mesmo que o Ivan fez é algo ímpar assim é difícil você encontrar algo igual aqui no Brasil tanto é que ele merece ser conhecido nacionalmente é conhecido e celebrado assim cada vez que ele aparecia pra gente que trabalha né trabalha com podcast tem 10 anos né eu os meninos a gente ouve praticamente todo dia ouve pelo menos um podcast tipo o Ivan é como se fosse um amigo sabe tipo o cara é o cara do anticast o cara que antes só eu conhecia agora tipo meu pai sabe quem é ele tipo o pessoal que tá assistindo televisão tá vendo ele na rede globo isso é muito legal é motivo pra mãe de muito orgulho assim pra gente que gosta de podcast eu queria perguntar pra vocês a sensação que vocês têm sobre justamente as consequências dessa série você acha Fer por exemplo que essa série ela pode trazer uma reabertura do processo uma nova investigação e tal porque na série ela já meio que te conduz falando olha o ideal seria o estado do Paraná reconhecer que foi um erro indenizar essas pessoas fazer um pedido formal de desculpas isso o advogado da defesa falando mas ao mesmo tempo o outro advogado que é do Ministério Público fala assim tá pode ter tido algum problema ali teve esse problema de tortura e tal mas a gente tem que também entender que uma criança foi assassinada e não sei o que então assim precisa também resolver esse outro caso você acha que de alguma forma a gente pode ter um impacto porque agora a série sendo assistida por várias pessoas sendo discutida e tal de repente tem alguma coisa positiva que saia disso eu não sei muito bem como é que funciona questão de reabertura de caso eu acho que pode sim trazer alguma consequência positiva para as pessoas que foram acusadas né sei lá receber indenização não sei algum pronunciamento público sobre esse caso porque enfim né agora sobre os garotos meu eu acho difícil se for a minha fanfic eu acho que não mas ao mesmo tempo a gente tem né essa pessoa que a gente não sabe quem é que entregou essas fitas né sem os cortes então acho que quem estiver envolvido pode falar alguma coisa agora por não se sentir tão não sei em perigo quanto se sentiria naquela época é eu acho que tem uma coisa que a gente tem que pensar que até o próprio Ivan falou né o caso do Leandro Bosse ainda está em aberto né ele ainda não foi encerrado lá nos nunca seus termos jurídicos corretos então é um caso que então assim se o caso Evandro vai ficar do jeito que está eu acho que ele abre margem para que o caso do Leandro tenha algum tipo de pelo menos de alguma investigação a mais para a gente ver o que está rolando ver se tem algum dado que alguém consegue algum tipo de informação nova e eu acho que pode ter uma uma reverberação no sentido de investigações em geral sabe de se discutir a questão da tortura a questão de como investigar esse tipo de caso porque eu tenho um momento que um cara fala as investigações foram circunstanciais e não protocolares não sei se é exatamente esses termos mas é basicamente assim e não processuais na verdade e tem que ter um processo de investigação e geralmente eles fazem investigação do tipo vai conversando então acho que se você se ajudar nisso já é um bom ganho no sentido de ajudar as polícias a terem um processo mais bem estabelecido que eu imagino que seja muito mais hoje mas talvez possa melhorar e do ponto de vista artístico do entretenimento eu acho que a gente pode ver mais produções de true crime no Brasil por conta do sucesso só para trazer só para trazer as últimas atualizações que eu encontrei aqui a primeira é a seguinte o Ministério Público do Paraná ele primeiro ele já descartou as novas fitas do caso Evandro e tal porque elas ainda não foram submetidas ao poder judiciário então eles estão ignorando entendeu enquanto isso daí não vira prova eles não vão se não vão comentar então por enquanto está nisso por outro lado a defesa que é lá com o advogado Antônio Augusto de Figueiredo Basto já montou a argumentação e ele já falou que ele vai pedir a anulação de condenação e indenização depois da revelação dessa fita então ele vai entrar com esse pedido de anulação ainda já está sendo feito isso e tudo indica que nos próximos 10 a 15 dias isso já esteja no TJ do Paraná então assim o caso voltou a andar andou alguma coisa aí porque alguma coisa precisa ser feita em relação aos crimes e tudo que aconteceu e né atualização de último minuto aqui a gente sabe né pra quem quiser acompanhar também tem o o Twitter do Ivan Mizanzuki que ele vira e mexe coloca informações lá sobre o caso e tudo mais e recentemente agora no dia 10 ele teve lá umas explicações falando sobre a questão do Requião e o caso Evandro o Requião Roberto Requião que foi governador do Paraná na época e aí o Requião saiu falando falando mal da série falando mal sobre o que que essa série poderia trazer e tal o Ivan se posicionou foi lá no Twitter falou que não era bem assim que o pessoal da série tentou entrar em contato com o Requião o Requião não quis dar entrevista o próprio Ivan tentou entrar em contato com o Requião e o Requião também não respondeu e aí o Ivan traz ali uma série de argumentações mostrando troca de mensagens e tudo mais para mostrar o que tinha sido feito e no final das contas através do filho ali do Requião eles conseguiram marcar agora uma entrevista então está agendado o Ivan falou que vai fazer uma entrevista com o Roberto Requião o Requião fez um pronunciamento público inclusive também em seu Twitter falando que ele quer também esclarecer isso ele não falava do caso publicamente mas ele está afim de falar agora mas ele não tem nada a ver com isso porque ele era governador ele estava envolvido com outras coisas e tal enfim daí o Ivan já falou que essa última atualização que ele fez foi essa que eles marcaram uma entrevista com o Roberto Requião e que em breve vamos ter novidades então vale a pena ficar de olho na série quanto também no Twitter do Ivan Mizanzuki agora em relação a parte de de conteúdo eu concordo com o que o Dani falou eu acho que o Ivan puxou a barra de qualidade investigativa narrativa para cima né então agora é um momento realmente das pessoas tipo vão se basear nele como um tempo atrás quando começou o podcast a galera ficava olhando lá para o Jovem Nerd falando quero ser um podcast igual ao Jovem Nerd e tal agora tem um pessoal que olha para o Ivan e fala nossa quero ser um podcast igual quero fazer um podcast igual o Ivan faz e tal porque realmente é um poder argumentativo de qualidade o true crime né como um todo ele ele tem muita coisa ainda para ser explorado não à toa temos hoje aqui a Fer que tem o podcast que fica narrando e tem muita história no seu podcast que poderia ter esse desdobramento ainda né Fer de vários episódios análise parte jurídica imagina que legal a Fer está dando umas entrevistas tipo surgiu umas séries novas e aparece ela assim não porque nesse caso aqui foi muito interessante ela faz toda a análise mas a maioria de casos da ditadura dá para fazer uma investigação quer dizer até que ponto conseguiria né por falta de informações não sei mas tem muita coisa que assim você vai lendo você vai lendo você vai lendo meu isso aqui não faz o menor sentido isso daqui cara teve muita ocultação de informação é bizarro é bizarro se parar para pensar é bizarro até coisas mais mais recentes tipo questão do carandiru cara assim é um caso tão absurdo quando você lê você ouve que é revoltante assim é muito colocar sujeira debaixo do tapete e nada acontece feijoada é basicamente isso dicas para a sua semana no plano detalhe lá no detalhe da semana aquele momento gostoso que a gente tem aqui para dar dicas para você acho que hoje o podcast por si só já é uma grande dica para você ir lá assistir o caso Evandro que está na Globoplay ouvir o podcast e tem muita coisa bacana para consumir desse conteúdo mas Dani o que você trouxe para a gente de plano detalhe para a gente começar aqui esse plano detalhe do podcast 417 bom vamos lá vou indicar duas coisas primeiro vou indicar um vídeo por um único motivo está tendo uma rolando no congresso do Brasil acho que estava na câmara provavelmente vai passar por votação na plenária depois vai para o senado aquela maluquice toda de uma lei que simplesmente visa permitir a plantação de maconha no Brasil para fins medicinais apenas medicinais mas obviamente como o Brasil tem representantes medonhos que são ridículos isso está difícil porque tem gente que acha que sei lá que maconheiro vai querer a plantação já conhece não segue maconha mas enfim mas eu queria indicar um vídeo do Vitor Camejo que é humorista e tal ele está fazendo uns vídeos super legais do jornal de casa em que ele conta sobre isso de uma maneira muito completa e ele fala sobre todo o processo tudo que a maconha faz do canabidiol e o THC fazem com pessoas com problemas de tudo que você imaginar desde Alzheimer até acho que Parkinson também pessoas com problemas neurológicos físicos tudo tem muita doença fibromialgia fibromialgia muito problema muita doença que pode ser melhorada os produtos que vêm da maconha não curam mas melhoram muito a qualidade de vida dessas pessoas esse vídeo é muito bom porque ele explica muito detalhadamente e ainda vai na questão política basicamente denunciando qual é a empresa que está fazendo lobby contra essa medida que pode ser muito importante então eu queria sugerir para todo mundo que veja o vídeo e que se junte a campanha pelo projeto de lei para apoiar essa iniciativa e de repente se possível explicar para o seu tio Bolsominion que ninguém vai plantar maconha para fumar a ideia da lei é outra e as pessoas que plantam maconha para fumar elas já plantam maconha para fumar elas não precisam de lei e aí enfim indica esse vídeo e eu vou indicar também um filme que é muito maravilhoso que eu pude ver no último fim de semana que é um filme chamado Onde Fica a Casa do Meu Amigo é um filme iraniano é um filme de maconheiro esqueceram é um filme iraniano que está na MUBI que é do Abbas Kiarostami um dos maiores diretores do Irã enfim e assim basicamente é uma história muito simples é um menino que pega sem querer o caderninho do amigo dele porque os cadernos são parecidos na escola ele pega esse caderno chega em casa e vê que ele está com o caderno do amigo dele só que o amigo dele já tinha esquecido de lição de casa e tal e o professor fala que vai expulsar esse menino da escola se ele não aparecer com a lição de casa feita no caderno certo e aí esse menininho fica desesperado porque ele acha que o amigo dele vai ser expulso e aí ele basicamente sai atrás do amigo dele ele não sabe exatamente onde o amigo dele mora porque eles moram em vilarejos diferentes no interior do Irã e daí mostra ele andando correndo indo atrás e tal e o filme fala muito sobre como as crianças não são ouvidas pelos adultos como elas são com essa hierarquia de tipo tudo que uma pessoa mais velha mandar uma criança fazer a criança tem que fazer com certeza é uma coisa muito forte no Irã no Irã dos anos 80 e tal enfim mas o filme é de uma sensibilidade de uma sutileza e de uma leveza tão bonita tem até cenas pesadas pesadas de dar medo sabe você fica com medo pelo menino é lindo lindo vale muito a pena estreou na MUBI recentemente e fica a dica aí pra quem quem quiser ver um filme do Abbas que era o Tami muito bem tá aí então duas dicas do Dani muito bom tá tudo anotado aqui no post desse podcast lembrando você ouvinte né que se você não pegar alguma coisa tá tudo aqui é só você entrar no post desse podcast clicar lá você vai ser direcionado pra tudo que a gente tá falando Fer o que você trouxe de bom pra gente pro seu plano de detalhe de estreia aqui ai meu Deus eu ouvindo a sugestão do vídeo do Daniel me veio um monte de coisas mas acho que eu vou acho que eu vou me manter no que eu tinha pensado eu vou aproveitar dois ganchos o primeiro é Globoplay gente eu comecei a assistir uma novela na Globoplay em 2021 eu estou assistindo uma novela mas é muito muito interessante que chama-se Verão 90 e aí o que acontece quando eu tô trabalhando eu preciso ouvir alguma coisa quando eu tô trabalhando entendeu então tipo série não sei qualquer coisa e aí eu comecei a ouvir Verão 90 pra trabalhar só que é muito bom Verão 90 se passa nos anos 90 no Brasil né então é sobre dois irmãos que não se dão muito bem e tal e aí eles começam a participar como se fosse um balão mágico mas é tipo patotinha mágica uma coisa assim eles e mais uma garotinha dá tudo errado e aí passa o tempo né um ficou super amargurado o outro ainda gosta da menina a menina quer ser atriz mas atua mal enfim tem várias coisinhas assim e é bem leve e eu acho que a gente tá vivendo momentos bem difíceis né pô mais de um ano aí de pandemia eu pelo menos tô mais de um ano em casa então assim eu tava precisando ver uma coisa bem leve mesmo e ainda que não é muito né porque abrange várias questões que estavam acontecendo nos anos 90 no Brasil tipo congelar a poupança e essas coisas mas é bem divertido eu gostei bastante estou gostando né porque eu ainda estou assistindo afinal de contas é uma novela então tem 500 mil capítulos e a segunda dica que eu vou dar essa questão de investigação ir a fundo sobre um assunto e querer saber absolutamente tudo sobre isso só que não sobre crimes é sobre celebridades então atores atrizes cantores bandas etc que é o canal Hollywood Forever da Fernanda Asham que ela faz o Tretas TNT então ela tem um canal no Youtube é Hollywood Forever TV e ela fala sobre várias celebridades ela tem vídeos sobre a Marilyn Monroe tem dois vídeos sobre o River Phoenix sobre o Heath Ledger cara ela é sensacional tipo ela faz uma pesquisa incrível tanto que o vídeo dela sobre a Britney Spears é melhor do que o documentário da Britney Spears então assim olha minhas duas dicas tem que indicar pro Caio do BBB ah é verdade total é mais completo gente muito mais que legal pô vou assinar aqui vou ver isso daí muito bom muito bem e aí Henrique você o que você trouxe de bom de plano detalhe pra nós vou indicar primeiramente algo que está totalmente no tema do podcast que é o livro o caso Evandro eu acabei de descobrir que ele já está em pré-venda ele vai ter o lançamento agora dia 14 de junho ele vai ter 448 páginas é um livro bem grandão até imaginei que seriam mais sinceramente e vai sair pela Harper Collins que é uma editora bem legal que tipo tem bastante coleções do Sherlock Holmes da Agatha Christie então é uma editora tipo muito muito bacana se eu não me engano tem uma versão nova do Senhor dos Anéis que saiu pela Harper Collins também que ela é mais ela é maior assim então eu vou indicar o livro está em pré-venda então no site da Amazon é um livro que com certeza eu vou eu vou querer comprar que agora também comecei a comprar uns livrinhos de true crime então vai ficar quando tiver minha estante vai ter o espacinho macabro aqui de livros em Kindle também não é uma indicação mas tem o livro A Verdadeira História do Caso Evandro escrito por um tal de Diógenes Caetano do Santos Filho custa 2,40 então Dani você compra o livro do Diógenes e depois você conta para nós três o que você achou o meu outro plano detalhe eu não lembro se eu já dei ele aqui mas é de um podcast da Rádio Novelo que chama Praia dos Ossos é um podcast que se trata sobre o assassinato da Angela Diniz foi cometido pelo Doc Street e é muito legal porque é um crime que aconteceu em Búzios antes de Búzios ser essa cidade padalada no Rio de Janeiro como hoje em dia é e é um podcast que a primeira vista a primeiro pensamento que veio foi nossa é muito parecido com o caso Evandro ela tem parece uma cópia mas não é porque como você falou assim como o Jovem Nerd ele abriu uma tendência é o que o caso Evandro realmente abre uma tendência e o Praia dos Ossos ele é muito legal a Renice comentou que ela ouviu quatro episódios voltando da praia né e eu ouvi o Praia dos Ossos numa viagem que eu fiz pro litoral e eu ouvi os quatro primeiros na ida e os quatro últimos na volta e é muito interessante você pegar como que era a sociedade de Minas Gerais do Rio de Janeiro é um recorte da sociedade dessa época muito interessante pra ver a Angela Diniz ela até depois ficou com o apelido que era a Pantera de Minas sabe assim tem toda uma questão social e de como ela quebrou barreiras sociais assim de se impor é fantástico oito episódios procura lá Praia dos Ossos podcast é da Branca Viana que também ela manja muito jornalista Branca Viana e é muito gostoso ouvir ela falar ela conduz o podcast muito bem muito bom muito bom pra finalizar aqui os planos detalhes vou trazer dois também rápidos um um pouco mais difícil o acesso o outro um pouco mais fácil o primeiro é o seguinte assisti recentemente Friends The Reunion o filme que saiu que é uma homenagem pros Friends cara que delícia de filme assim primeiro que é uma grande homenagem então não é um episódio nem nada disso você vê todos os atores como eles estão hoje eles ficam relembrando cenas momentos e tal de Friends é muito muito emocionante tem vários momentos lá demais assim muito emocionantes muito tocantes eles são muito carinhosos com a série eles mostram como a série teve uma penetração muito grande no público quando ela foi lançada mostra também como ela foi construída os autores da série como que essa série surgiu como foram escolhidos os atores e aí eles pegam os atores e vão reviver algumas cenas levam eles pros cenários é muito legal é muito legal uma grande homenagem assim pra quem gosta eu adoro Friends sempre já assisti acho que a série inteira acho que umas duas vezes ou três vezes uma série leve e essa é uma grande homenagem inclusive eles finalizam perto do final ali do filme eles comentam sobre a possibilidade da reunião deles de um episódio a mais ou de um filme e tudo mais eles vão falar sobre isso e aí é legal que a gente já tem também agora esse olhar então eles vão falar sobre isso e eu acho que é muito legal da gente já entender também como que eles estão pensando isso e é muito legal é isso pra quem é fã é um prato cheio você vai adorar vai se deliciar vai reviver vai ver esses caras hoje como eles estão e tal então olha é uma delícia pra quem pra quem gosta de Friends vale muito a pena e o meu segundo plano detalhe pra finalizar aqui é a segunda temporada que foi lançada recentemente na Netflix de Love, Death and Robots saiu agora recentemente curtas metragens ali todos animados e tal e cara tá demais a primeira temporada eu achei ótima a segunda temporada eu achei que tá excelente também pra mim tá no mesmo nível e tem um episódio especificamente que eu tenho sugerido pras pessoas assistirem que é um é um dos que eu mais gostei que é o antepenúltimo episódio que se chama Pela Casa que é um episódio que se passa ali na véspera do Natal com duas crianças e tal eu achei aquilo incrível o conceito todo e tal e é um episódio de sete minutos é o episódio mais curto da temporada e tem um que os caras falam em português que é mal legal também tem uns atores brasileiros tipo é meio que como se fosse uma comunidade meio latina né você reparou caralho exatamente eu não gostei muito da segunda temporada mas esse episódio que o Rafael falou é um dos meus favoritos nossa eu achei incrível incrível então assim essa é uma série daquelas que você senta e consegue assistir tudo de uma vez muito rápido porque o episódio mais longo deles na segunda temporada tem 18 minutos então é muito rápido mesmo e por ser animação também tem aquela coisa de sabe ele passa muito rápido você fica prestando atenção em tudo que está na tela ali é tudo muito bem construído então fica essa dica de Love, Death & Robots que está já disponível na Netflix Chegando aqui no final desse podcast 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 animação 417 partemos esse papo sensacional aqui sobre o caso Evandro esse foi hein Daniel o podcast mais clickbait que a gente já fez certíssimo eu vou mandar eu vou mandar eu vou mandar uma mensagem no Instagram lá do Ivan eu vou ver se eu arranjo um áudio dele falando alguma coisa eu vou pensar eu que sou cara de eu falo com as pessoas com intimidade eu vou tentar arranjar alguma coisa ainda qualquer coisa eu falo eu conheci ele lá num evento na Unicamp foi bem antes da Pants mas da Pants daí qualquer coisa eu falo tenta mas qualquer coisa eu falo assim ai você daí ele vai lembrar de mim acho que ele vai lembrar porque foi mais engraçado tipo ele estava falando de podcast na palestra e tal e aí ele pediu para todo mundo erguer ele queria dizer que a maior parte das pessoas que criaram podcast criaram nos últimos anos nos últimos 1 ou 2 anos e aí só eu porque ele foi e falou assim quem tem podcast um monte de gente ergueu a mão no evento aí ele falou assim há mais de 2 anos aí um monte de gente baixou há mais de 3 o sol e eu fui ficando com a mão erguida eu estava por centos anos fazendo assim mas beleza aí foi engraçado pois é muito bem então chegamos aqui para falar de o caso Evandro esse papo sensacional que a gente teve aqui com a ajuda da Fer que veio para ajudar a gente aqui a discutir falar sobre essas teorias então Fer muito obrigado pela sua presença aqui com a gente mais uma vez obrigado pelo seu tempo doado aqui gostaria que você deixasse para os nossos ouvintes o convite para quem quiser te ouvir mais conhecer mais mais crimes mais histórias e tal que você também está envolvida com isso não com os crimes você está envolvida com os crimes então queria que você deixasse esse convite e também passasse todas as suas redes sociais primeiramente eu quero agradecer pelo convite e adorei gente adorei participar adorei ter um registro do que eu penso sobre o caso Evandro porque provavelmente como eu disse nunca vai acontecer em outro lugar então fica aí se algum dia eu for muito famosa vendo essa essa gravação no e-mail sua fanfic está agora registrada minha fanfic está registradíssima não sei se isso é bom ou ruim mas vamos lá gente adorei se vocês querem ouvir mais sobre crimes desse jeito descontraído que a gente fez aqui ouçam o nosso podcast nosso podcast no caso o meu e da Ana Lívia que é o Que Crime Foi Esse então a gente está em todas as redes todas as redes Twitter e Instagram Que Crime Foi Esse e em todos os lugares possíveis para ouvir podcast com Que Crime Foi Esse então nos encontrem lá estaremos falando de crimes apenas crimes somente crimes e gente eu queria deixar aqui um recado que eu acho que tudo que a gente pode aprender com tudo isso principalmente com o Diógenes é tudo pode ser se quiser será é isso porque né fanfic nível hard precisava precisava encerrar desse jeito gente é isso aí se juntou Diógenes e Xuxa é incrível mas você pode ver mais coisas com essa nunca incrível foi esse talvez o Diógenes ouviu o disco da Xuxa ao contrário da equipe que ele teorizou tudo né é verdade ele é meio parecido com aquele cara lá que fazia o verdinho lá no programa dela o verdinho nossa o verdinho magrinho assim alto não lembro agora o nome dele tinha o praga e o Dengue acho que o Dengue que momento né que a gente viveu em que tinha praga e Dengue dentro do programa é com a Xuxa depois vai olhar na biografia dele tá assim depois que Diógenes foi demitido da Rede Globo por ter vivido Dengue muito bom obrigado novamente Henrique obrigado também pela sua presença aqui queria que você também deixasse o convite né pra galera te acompanhar nas suas redes nas redes do Geração M também valeu Rafa então se alguém quiser me seguir é basicamente no Instagram lá em arroba Henrique Risato mas eu efetivamente convido todo mundo a seguir as redes sociais do Geração M arroba Geração M Facebook Twitter Instagram e quinzenalmente às segundas-feiras me ouvir lá falando algumas nerdices algumas coisinhas de nostalgia sensacional Dengue obrigado também pela sua presença mais uma vez aqui dessa vez pra a gente nunca imaginou ainda que a gente ia ficar aqui teorizando o que aconteceu crimes de verdade é não e muito bom isso né porque daí a gente vai um pouco além da o debate sobre a produção em si que não tem né tipo é muito boa e tal mas não tem porque ficar martelando tanto mas é isso brigadão Fer por ter participado aqui com a gente valeu Henrique brigadão e todo mundo que tá ouvindo comentem com as suas fanfics porque eu quero saber a fanfic de todo mundo agora é boa boa recebeu um monte de fanfic e a melhor que tiver mais votação 1 ganha 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 o que ganha o prêmio de melhor fanfic ganha o prêmio de melhor fanfic é naquela que a gente passa a acreditar é isso é gente um troféu com a Xuxa só acho só acho é isso aí muito bom o podcast cinema são 417 fica por aqui e a gente se vê no próximo esse podcast foi editado pela Isso Aí Design tudo isso é forma com função é design estratégico é isso aí E aí E aí